Gente, eu tô aqui na CEI Mococa pra trazer aí uma notícia ótima, excelente. Você aí que tá com aquela parcelinha atrasada aí com empresas de Mococa, a campanha Zerando as Contas foi prorrogada. Quem vai trazer os detalhes pra gente desta notícia ótima é a Sol, que trabalha aqui na CEI, que tá todo dia lidando com isso, né Sol? E o bom é que essa campanha aconteceu, tá acontecendo pra ajudar a pessoa que tá devendo pra ela dormir sossegada, né Sol? Isso mesmo, Michele. A nossa campanha, graças a Deus, tá sendo um grande sucesso, né? Então, devido a esse grande sucesso, foi prorrogada pro dia 31 do 8, né? Os comerciantes aí tiveram essa ideia pra nessa fomentação do comércio, né? Devido a esse momento que a gente tá vivendo da pandemia. E também pensando nos comerciantes, porque o Natal tá chegando, né pessoal? Então você não que tá inadimplente, né? Procura a gente aqui na Associação Comercial, que são várias lojas que estão participando, com descontos assim imperdíveis, que é a hora de você fazer a negociação e voltar a ficar ativa novamente no comércio, né gente? Como eu falei, uma dívida realmente, gente, ela tira a tranquilidade, ela tira o sono, você deixa de sonhar. Porque de repente a pessoa quer comprar a casa própria, surgiu aquela oportunidade que não acontece todo dia, né? Ou quer comprar um carro, aí puxa, vem o tal do score, que traz a dificuldade, né? Só a pessoa, aí que ela não vai dormir mesmo. Isso mesmo, Michelle. E também tem aquela dificuldade do cliente, que não consegue fazer, de repente, alguma dívida que é fora da cidade. A gente aqui também, né, tem o serviço de intermediação. Então dá uma passadinha aqui na Associação, venha conhecer a facilidade que tá dos comerciantes e alguns lojistas que estão com a promoção, né? No caso da campanha, venha ver os descontos. E não fique, né, não deixe pra depois, porque os descontos deles estão sendo imperdíveis. Isso, gente. E tem uma coisa, ó, comerciante, empresário de uma, você que quer fazer parte, não perca tempo, aproveita a oportunidade, porque aqueles que abraçaram aí a campanha estão conseguindo aí trazer de volta esses clientes, né? Nós temos várias empresas que estão participando, estão satisfeitas com esse resultado. Então dá tempo. É só dar uma ligadinha aqui na ceia, né, Sol? Isso, só dar uma ligadinha aqui pra gente, no 3666, 6600, falar comigo, com a Letícia, né, também com a Nadine, que a gente vai passar pra vocês. É bem fácil, sem custo nenhum pro empresário, né? E vocês podem ter esses clientes novamente agora pro Natal. Aproveitando também que agora é a hora, né, dos recebimentos que estão acontecendo, dos benefícios, décimo terceiro. Então você, cliente também, procura a gente, vê a oportunidade que tá de desconto com os empresários e volta a ficar ativa novamente, né? Isso. E eu só trouxe um detalhe interessante aqui que eu lembrei antes da gente encerrar, que é o seguinte, às vezes a pessoa, ela não vem até a associação comercial pra tentar fazer essa negociação, pra pelo menos tentar, porque ela pensa, poxa, a parcela não vai caber no meu bolso. A ideia, né, a proposta aqui, é fazer com que você consiga negociar uma parcela que vai sim caber no seu bolso, que não vai te afetar no orçamento familiar, porque, afinal, todo mundo quer aí ficar zerado aí de contas, porque você é um consumidor também pra gente, né? Nós queremos você de volta pro comércio, o comércio quer ter você de volta, e você, quando chegar aqui na CI, vai encontrar essa simpatia, Solange. Então marca esse nome, quando você chegar aqui pra fazer a sua negociação, obrigada, viu só? Então vou chamar todo mundo pra participar, né? Bem, pessoal, a campanha vai ficar aí até o dia 31 do 8, é como a Michelle falou, os comercianos deram mesmo um desconto que vale a pena pra você, com facilidade na parcela, então procure a gente, e a hora é agora, né, pra você ter as compras do final de Natal aí, né, e você, né, que tá aí na Adiplente, vai ficar mais feliz com as suas compras, voltar a ter o crediário novamente, e fazer as suas compras aí, realmente com satisfação, né? Bom, pessoal, então, nem precisa vir na CI pra fazer a sua negociação, tá? É só você entrar em contato através dos números que você está vendo aí na tela, você pode fazer a sua negociação online. Então, vamos agora sair aí da inadimplência, vamos respirar com tranquilidade. Michelle Oliveira para o Jornal da Direta.